Salve meus queridos aventureiros do YouTube! Ai, tudo bem com vocês aí rapaziada? Quem tá acompanhando a saga aí sabe que a gente tá tudo arrebentado E a gente vai mostrar pra vocês o que foi que aconteceu tudo com a gente, ele machucado Pra quem não tá entendendo nada, a gente tá dando uma volta ao mundo, não neste momento Porque neste momento a gente tá no meio de uma pandemia, nós ficarmos falados nos Estados Unidos Não, neste momento a gente tá mais dormindo do que acordado É, então a gente se arrebentou de moto aí, nos vídeos anteriores a gente explica tudo direitinho É, olha isso aqui rapaziada, como é que tá a casa E agora a gente tá indo tomar o nosso banho, pela primeira vez eu vou tirar a faixa aqui desse lado Esse dedo aqui, eu já vou mostrar tudo pra vocês, calma, a gente tá indo ali tentar tomar um banho Você não vai botar chinelo? Eu tô procurando Deve estar do outro lado O que vai ser uma tarefa difícil, porque quem já se ralou aí sabe que o troço arde pra caramba na hora do banho Embaixinha tá a banca ali, vamos lá depois no banheiro, que daí a gente chega ali no banheiro Que a gente consegue ficar mais quentinho, tá bom rapaziada? Ai, aqui ó Aquecedorzinho Nossa, gata Você não ligou na tomada? Ai, gata Você não ligou na tomada, gatinha? Não Daqui a pouco a gente vai tomar banho, a gente não vai tomar banho agora não, tá? Não tem que ligar aqui, senão não dá A gente vai ter que ficar pelado e eu tenho que ajudar a baixinha no banho Que viagem Quase me matei pra vir aqui pra ligar o negócio e não liguei Só liguei as botão Agora ligou Então eu volto pras cobertas então? Vamos voltar pras cobertas, vou botar meu toalho aqui também Voltamos em alguns minutos, aventureiros Alguns minutos não, meia hora tem que ser, né? Pronto, rapaz, agora já estamos lá com o nosso banheirinho quentinho Aproveitei nesse momento aqui que eu fiz o mise en place pra nossa janta Vou fazer um coraçãozinho E depois eu mostro pra vocês também como é que tá a baixinha, coitadinha Ela tá sempre achando, tá dizendo que tá legal Tá legal, tá legal, mas é que a verdade é que essa mão aqui não tá enfaixada Vocês vão ver, a gente vai soltar, deve tá tudo machucadona É, mas não é machucada Então, mas de qualquer maneira, essa aqui é a mão principal dela de comer também De fazer todos os movimentos Então eu tenho que picar tudo pra ela Eu fiz um mise en place já de comidinha meio que picadinha já Pra gente fazer o coraçãozinho Depois eu mostro Vamos lá, então Então, o vídeo de hoje é pra gente mostrar então aqui Vamos levantar minha blusa de baixo, junto Gente, não reparem essa bermuda Porque eu, é, nós estamos Não, não, peraí Calma, calma, calma Eu tô com a bermuda de pijama toda vindo Vamos lá, então Vamos lá, então, rapaziada E depois a gente termina fazendo a juntinha Mostrando aqui pra vocês como é que tá a nossa vida Porque eu tenho que fazer tudo aqui, atualmente Meu medo é porque aqui vai tá muito grudado Era pra eu ter comprado óleo de girassol hoje Eu acabei esquecendo Nossa, eu tenho que levar o soro Esse aqui vai tá bem grudado Soro, maridinho? Isso aí pra mim vai ser difícil O Otaviano, ele já meio que lavou ontem Que é a primeira vez que eu vou abrir aqui Bom, Maturias, vamos mostrar primeiro então o Otaviano Que eu vou segurar a câmera aqui, tentar ajudar ele Mostrar o que que rolou nele Tirando, e fala da dor muscular também Onde que tu tá sentindo, tipo, e o que tá fodido, né? Nossa, você acompanhou o vídeo passado Então a gente conta a história Eu tive um blackout, tipo, ó, apaguei Então a minha dor principal, ela tá em volta daqui inteiro Isso parece a musculatura De que eu tava com um capacete, né? Então, aqui, se virar pra um lado, virar pra outro Tá tudo, tudo, beleza? O resto é mais machucado Tirando aqui, a gente começa nas mãos Que foi engraçado Preciso assistir uns dois vlogs atrás Mostra nossa roupa E as luvas não tão machucadas Olha como tá roxo ao redor aqui Olha como tá inchado assim também, tá vendo? Não, mas principalmente roxo em cima Tá um roxão aqui na mão dele inteira, assim Aí a gente vem aqui Tem um palado aqui no ombro? É, um aqui em cima, assim É que deve ser o pior de todos Mas como a menina fez ponto Eu acredito que esteja bem Não, tem um curativo ali dentro Não pode estar grudado o curativo Não, tá solto Caraca Nossa, que bom que eu não tô agotando Ela deve ter botado óleo de girassol Porque nesse aqui, ó Ela botou no meu O do braço que foi feito no Nossa, tem um topo de asfalto queimado ali ainda Tá vendo? Beleza Mas tá feito isso aqui Vira ali, tem um roxão ali no braço Tá inchado aqui Isso aqui era o meu pior acidente, rapaziada Isso aqui era como se fosse assim Um buraco lá dentro Que conseguia ver o meu osso e tal Tava bem feito Aí tirando ali Eu não tenho roxo Eu tô só sentindo aqui um pouquinho Mas não tem nada Então tem uma manhada ali Bem aqui, mas bem pouquinho Tem esse da palma que tá lixado bastante aqui, né? É, então aqui na lateralzinha Aqui na mão, né? E aí a gente vem com os joelhos E as coisas que daí Dá um pouquinho Caramba, gata Que dó É, os micropóreos do pelo, né? Nossa, acho que eu vou passar uma dica Ai, caramba, não consigo Uma dica então já, aventureiros Eu não sabia Foi dica da baixinha Então é isso Usa o soro fisiológico Que a gente usa às vezes pra limpar a ferida Você vai tirar o que tava assim Às vezes o micropóreo Que ele cola, né? Aí você vai jogando assim Ele vai meio que derretendo um pouquinho Vai deixando aquela casquinha mais macia E aí você chega com facilidade Não doemos totalmente nada E essa gase também não é aquela gase de fios É aquela gase mais Uma gase mais lisinha Que já é pra não grudar E o bom é colocar óleo de girassol Mas no meu que não foi colocado Eu acho que eu vou sofrer um braço Então vamos lá, rapaziada Aqui, ó Um joelho, tá? Até com asfalto É, então O outro joelho também Acho que esse lado aqui Todo esse lado sempre tá pior, tá vendo? É Que é o lado que a gente caiu E aqui também Ó, o calombinho, tá vendo? E aqui eu mostro Aqui também tá roxo, ó, veedora É, então Mas basicamente É isso, rapaziada Por isso que a gente diz que Meu Deus, que sorte Tira o lado da minha cabeça Tira uma chacoalhada Ainda assim Eu tô sentindo ainda um pouquinho De dor de cabeça Às vezes, um pouquinho E principalmente Uma tortura meio maluca Assim que normalmente eu não tinha Mas eu tenho sentido assim Tipo, ah, me levanto Mas eu não sei eu fazer pra baixinha Por causa que como isso Essa região aqui toda Tá toda enrijecida Eu acho que com o movimento Assim eu tento fazer Um movimento que dói Pô, dá aquela Aquela tontura de estalo De dor assim Sabe Ah, tem que dar uma dor Basta que a tua cabeça Dá um Bum Sabe? A gente contrai a musculatura É, alguma coisa assim Bom, e é isso Estamos vivos também Graças a Deus Agora vamos para eu E seja o que Deus quiser Vamos ver a baixinha Bom, começando então Vocês não vão conseguir ver O que tem aqui embaixo Porque aqui eu tenho Uma tala de gesso Todo esse lado aqui Tá com gesso E o meu dedão Tá enrolado em gesso E daí aqui É só faixa, né Não é gesso Não tô com o nosso engessado Tô com uma tala de gesso Aí eu tô com esse dedão Quebrado O osso do dedão Aqui quebrado E eu tô com um ralado aqui Bem na palma da mão Um raladão Tipo do joelho dele Assim Que ficou coberto aqui Aí eu tenho um ralado aqui Ai, como é bom Não ter pelos Grudou? Vamos tirar nosso pouquinho Deixa eu tirar ali A gente passa um pouquinho Vem aqui dentro Vamos ver se a gente consegue Mostrar funcionando O negócio ali dentro Rapaziada Vamos passando aqui Tá vendo? Ele vai derretendo ali Bem pouquinho Não precisa ser muito Aqui é só um lixadinho Na verdade É, então É que parece Nossa, tá puxando Mas não, não dói, né O meu não tava doendo Aí Ó, mais um raladinho Tipo do ombro do Otaviano Esse é um raladinho De queda de bicicleta É Aqui da palma tá pior Aqui tá tipo Dojo do Otaviano Do joelho Bom, aí vamos falar de corpo Eu tô com um pouco de dor No piscosso O Otaviano falou Mas bem menos Porém, agora eu tô começando Principalmente a doer muito Essa parte aqui, ó Que é onde Nas rachadas Lá tá tudo arrebentado O ombro Aqui sim, esse ombro Que eu provavelmente Teria arrebentado Quem não viu A gente fez um vídeo Dos estragos materiais Vamos dizer assim Eu tava com a alça Da mochila bem aqui, ó E eu tô sentindo Esse ombro muito dolorido Provavelmente eu teria Arrebentado esse ombro Se não fosse a mochila Que eu tava pra frente Mas não aconteceu nada Aí eu tenho Aqui uma alça no joelho Mas bem pouquinho E aqui foi onde eu tomei A pancada do carro Aqui tá doendo Tipo muito Muito, muito, muito Quando eu caminho bastante Eu vou aos poucos Parando de mancar Mas se eu fico deitada A hora que eu levanto Eu não consigo firmar A perna no chão Isso aqui tá bem inchado Tô uma bola aqui Inchada, dura E tá aos poucos Cada vez arrochando mais Aqui, ó Que é o que eu disse Que eu tava no garupa Aqui da moto E eu vi o carro Vem e bateu Na caixa E aqui Não sei nem se foi na caixa Bateu aqui assim Na lateral mesmo Eu vi e senti o carro Vindo e batendo aqui Tipo Tirada baixinha Mas os dela Tão bem carne viva Também E tava há muito tempo Ali, né Baixou a pressão Lateada Doeu muito, muito, muito Bom Até aqui então Uma bolinha ali, né Mas o pior tá aqui A lateral do braço Ó lá Tá aqui o cotovelo dela Carne viva E aqui aquele ralado assado E aqui também carne viva Ai, esse trator Tá ardendo pra caramba Agora é a primeira vez Que eu vou lavar Sabonete e tal E é isso, rapaziada É o que eu e o Baixinha A gente falou Graças a Deus A gente tá vivo Tá ótimo Tá ralado e tal Não sei o que O nosso corpo Demora um tempinho Mas ele regenera tudo A gente volta no máximo Vai sobrar cicatrizes De tudo isso que a gente passou E histórias pra contar, né Medos, na verdade Pra compartilhar Porque eu acho que é isso, né Porque quando a gente Acaba sofrendo um acidente Ou participando de um acidente Que a gente Acaba não tendo muita Noção do que aconteceu Porque a gente Não fez nada Fica meio assustador Assim Em todo desse lado Ó É, em todo mundo É eu e o Baixinha Agora vai ser difícil Da Baixinha aguentar Aqui É isso que ela tá dopada, tá gente Porque por causa do negócio Ela tá tomando Uma tal de codeína Codeína com paracetamol Que é um remédio Controlado pra dor Pra vocês terem uma ideia A codeína é Um remédio da base de ópia Que se transforma Em morfina Dentro do corpo Meu Deus do céu Junto com paracetamol 750 Então Eu tô dopadona Tipo, aqui eu não tô sentindo Mas aqui tá ardendo Aqui de noite Eu não dormi Eu tomei o remédio Beleza Agora Vamos lá Tem que tomar banho Não tem que fazer Tem que limpar Tem que cuidar, rapaziada Todo mundo tem que cuidar A gente também Com os devidos cuidadosos É assim Por mais que você cuide também Agora a gente vai Ingritar aqui Vai se matar no banho E a baixinha Pra tentar tirar Então dar uma lavadinha Por cima de tudo Passar um sabonetinho Cuidar mesmo Dos ferimentos Depois a gente já faz Automaticamente os curativos E a gente se encontra Lá embaixo Quando a gente for fazer A jantinha Agora eu já posso lavar Minha bunda Mas acho que o cabelo Quem vai ter que lavar É você Tá bom Vamos lá Vamos lá Devagarinho Conseguimos fazer os curativinhos A baixinha tá ali já De banho tomadinho Né Petinha Deu tudo certo Não foi tão ruim Né Petra A gente achou que ia ser um pouco pior A expectativa é que tivesse bem pior Eu acho que não tá tanto Como você imaginava Lá na hora Acho que parece que A gente parece que tá pior Talvez O detalhe que a gente comeu A sale na hora A gente achou que nem Ia ter as escarrões E é isso aí rapaziada Tô fazendo aqui A nossa jantinha Vou fazer um arrozinho Com um coraçãozinho Quem sabe nosso canal também Além do milho O coraçãozinho É uma coisa que a gente adora E no mundo inteiro Quando a gente foi passando O coraçãozinho É uma coisa nossa Que brasileira de comer Assim a galera não A galera O coraçãozinho tá junto com os pés É o miúdo da galinha E pra gente O coraçãozinho é uma iguaria Olha só como são as coisas Também culturais no mundo Aí toma aí Eu já falei pra vocês Deixei meio que O mise en place prontozinho Aqui Vamos nisso Deixa eu botar a cenourinha Eu gosto da cenourinha Coisinha também Se não na verdade Eu já frito ela ali também E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Esse é o último Que a gente deve falar Sobre a moto Talvez ali quando a gente Vem arrumando ela As coisinhas A gente vai tentar Com ela em casa Às vezes também Trocar um pisco Trocar alguma coisinha Vamos vendo Se eu gravo alguma coisa Ou não E tirando Isso Bola pra frente Rapaziada Quero gravar umas coisas Pra vocês Como eu tinha dito Também no vídeo passado De coisas que eu tô fazendo Agora Tô de molho E aí acabo meio que Loqueando E fazendo as coisinhas Como a gente tá pensando Então em construir Esse carrinho novo Pro projeto Pensava a gente Dá uma olhadinha No carro de vocês Vamos dar uma sondada Na internet Um overview Que a galera Tem produzido por aí E quem sabe A gente acaba Aparecendo a sua combina Por aí Tá bom Vamos dar uma olhadinha Um beijo no coração Um abraço Beijo E o queijo Grande Bumba Bora Vai rapaziada Viva as suas aventuras Não tenho medo Depois de ser acidentada E tem que ir com o pé atrás Tem uma parte boa Que é você ficar Duas semanas Agora de molho Que só vai dar uma cozinha Olha só Tá joia Tá joia Tá joia É isso aí Beijo no coração Rapaziada Que é a próxima aí Tamo junto Porra Tá difícil Aqui né meu A baixinha Tá assim rapaziada Que ela não consegue Mas vai dar tudo certo Ela só tem uma mão E tem que comer de colherinha A gente vai se virando Né Pietro Vamos lá rapaziada Be free Be free Tchau!